Fala rapaziada, tudo jóia? Galera, é o seguinte, como eu tô gravando esse vídeo, tá acontecendo umas coisas meio bizarras. Olha o que acabou de chegar pra mim. Na verdade, isso não chegou no meu nome, né? Chegou no nome da Natália, eu não entendi nada. Veio um cara bem estranho, por sinal, falando umas coisas meio bizarras, mandando eu assinar um termo, simplesmente, eu não sei que termo era esse, mas pediu pra eu assinar um termo. E eu assinei, né, pra receber, mas olha que bizarro. É um negócio estranho, tipo, sem identificação, não tem aquele esse papelzinho que fala de onde que veio e tudo mais, o nome da loja e tal, mas, enfim, vou levar lá pra casa. Eu comecei até um vlog aqui, e aí é bom que eu rendo esse vlog hoje no meu dia a dia, pra vocês me acompanharem aí, tá? Mas, mano, bem bizarro. Fala se tu é. Olha isso, mano. Que que será que vem aqui dentro? Tá meio macio, meio... Não é nada duro, sabe? Tá estranho, tá estranho. Vou levar, vou ver o que que é, porque se a Natália comprou, ela deve saber o que que é, né? Amor. Oi. Olha o que que chegou aqui em casa. Do nada. Eu sou uma mas que a gente comprou ainda, né? Estranho, embalagem mesmo. Sei lá, falaram que é pra você. Pra mim? É, eu assinei um termo lá, falaram... O cara me mostrou um papel, um termo pra assinar. Eu assinei e trouxe aí pra você. Você não se fala. Ué, mas é seu? Não, ele falou de onde é. Ele não falou, juro pra você, isso que foi estranho, ele não falou de onde é, não falou nada, não tem papel nenhum, só falou o seu nome, Natália Aimee, e me entregou isso aí. Me entregou um papel pra eu assinar, né? Um termo lá que ele falou, falou um trem de dark web. Que? Você pegou a encomenda da dark web. Que isso, amor? Não, não pega. Não, amor, não encosta. Você tá jogando no chão, véi. Você não sabe o que que é isso? Não. Véi, ele falou que é da dark web. Falou, falou, falou dark web. Inclusive, tava escrito nele, dark web. Tá se mal, tem, mamãe? Ô, mas qual que foi o problema? Você não comprou o negócio? Não. Ah, peraí. É aquela boneca que você falou que tinha comprado? Exatamente ela. Ah, mentira. Eu não acredito que você assinou. Já tem meses, esse trem demorou. Vou jogar fora. Meu bem, não pode jogar fora. Você assinou o termo mesmo? Você assinou lá embaixo, seu nome? Assinei o termo, é pra receber. Nossa, véi. Se não assinasse, ele não ia entregar. Ele falou... Exatamente, ele não ia entregar e você nunca ia ter isso aqui. Tá, mas qual que é o problema de ter? Agora que você comprou, pelo menos, então agora é seu. É meu, só que eu não posso jogar fora. No termo lá estava escrito que depois que chega, né, que você assina, não adianta. Ela vai ser pra sempre sua. E você assinou, véi. Peraí, não tô entendendo. Então, aquele termo que eu assinei é basicamente pra me comprometer a ficar com ela agora. Sim. Uma boneca. Uma boneca que você comprou na Dark Web, que nem era pra comprar, inclusive, né? Podia ter comprado em site confiável, em site, né, empresa famosa e tudo mais. Você quis comprar na Dark Web só porque tava mais barata, era uma boneca diferente e tudo mais. E aí eu assino o termo e agora você tá falando que eu não posso jogar fora porque eu assinei esse termo. Na verdade, eu comprei porque tava falando que era uma boneca amaldiçoada. Ah, vou. Pra cima de mim? Ó, sinceramente, esse cara não vai nem saber se eu joguei fora ou se eu não joguei. Vou jogar fora. Não, faz isso. Vamos abrir. Como assim? Você quer ver a boneca? Vamos jogar fora. Longe, eu quero ver. Deixa eu tentar abrir. Tá, deixa eu abrir, deixa eu abrir. Já que eu assinei, já que ela agora tem que ficar comigo pra sempre, deixa eu ter essas honras? Deixa eu ver aqui como é que é esse negócio. Mas ela vem embalada de um jeito bem estranho, né? É pro povo tomar cuidado, parece. Olha isso, velho. Ela vem enrolada em um monte de fita. Não tem identificação da loja. E sabe o que é bizarro? A boneca era grande. Pois é. Tipo, o que ela deu aí? Eu não entendo. Às vezes nem é isso, sabe? Às vezes é um engano. Como assim? Sei lá, vai que é um engano. É, eu assinei o termo. O termo eu achei que era só pra mostrar que eu recebi. Nossa, meu bem, por que você assinou? Eu não li, velho. Realmente, esses negócios a gente tem que ler. Tem que ler as coisas antes de assinar, velho. Não dá pra assinar sem ler as coisas. Mas agora, sinceramente, eu quero saber... Quanto papel? Nossa, velho. Esse negócio não abre de jeito nenhum. Eu tô com vontade de rasgar, mas é um plástico meio grosso. Não tá fácil de rasgar esse negócio. Ó, abri. Abri, meu bem. Agora, vamos ver se ela tá aqui, né? Nossa, ela tá embalada de uma forma muito caseira, sabe? Quando a pessoa embala de qualquer jeito. Eu acho que ela é um boneco muito pequeno, porque não faz sentido. Boneca mal de suado. Que isso? Ah, ela é fofinha. Olha só, ela é... Não, pode falar do anúncio, era bizarra. Ah, velho, mas pensando bem... Ah, ela é um... Eu não gostei dela, não. Sei lá. Ó, ela é até bonitinha e tudo mais. Tá limpinha e tal. Mas se você comprou no Dark Web, velho, esse negócio não dá pra confiar. De verdade. Eu acho melhor a gente não ficar com ela. Eu também acho melhor, não. Eu acho melhor. Sério, olha isso, galera. Ó, já tá acontecendo uns treinos meio bizarro aqui em casa. A Alex já tá louca. Tá tudo acontecendo coisa meio louca aqui em casa. A gente ainda vai ficar com uma boneca mal de suado. Aí ia pedir demais, né? Aí ia pedir de verdade. Não, não. Eu concordo com você. Vou jogar lá fora? Eu já te falei que não tem como, meu bem. Vamos deixar ela guardada. Se eu jogar ela no lixo... Então, beleza. Eu não vou jogar ela no lixo aqui. Eu vou jogar ela lá na lixeira da rua. Lá do prédio. Lá no finalzão, no porão. Eu jogo lá na lixeira onde ficam todos os lixos. Todo dia eles pegam e o caminhão de lixo passa e leva esse lixo. Acabou. Ela não vai estar aqui mais. Não tem como mais. Não tem como jogar ela fora. Duvido. Duvido. Vou fazer o seguinte. Eu vou embalar ela de novo aqui dentro. E a gente joga ela fora lá agora. Finge que nunca recebemos. Só fingi que nunca chegou. Eu concordo. Nunca chegou. Vou embalar de qualquer jeito aqui. Tá, rapaziada? Ó, tô embalando aqui. Agora é basicamente só dar um nó aqui assim, ó. É só pra também não abrir. Ó, é impossível ela não conseguir jogar ela fora agora. Porque, ó, tá amarrado. Ela não consegue sair daqui mais. Tá amarrado. Ninguém nem sabe o que é isso. Vai achar que é só um... É, isso é importante. A galera vai achar que isso aqui é um punhado de lixo, entendeu? Ela tá de boa aqui dentro. Vamos jogar ela fora. A gente leva ela lá pra aquela lixeira grandona lá. Joga ela lá e fica livre, tá? Vamos lá. Vai dar tudo certo. Beleza, rapaziada? Ó, chegamos aqui, ó. Botão de lixeira. Olha aqui dentro. Olha o tanto de lixo aí, ó. Aqui é onde... Ó, tô te ofendendo. A galera do prédio toda joga lixo. Até... Aqui tá até vazio esses outros, ó. Nu? Essa tá montada. Essa aqui também tá cheia. Vamos ver o seguinte. Eu vou jogar nessa aqui. Por quê? Porque como tá cheia, né, Eva? Provavelmente é a primeira a sair. Sim, e ninguém vai ficar abrindo, né? Vou jogar nessa aqui então ali, ó. Ó, ó. Pronto. Tá ali na lixeira fechada. Ó, vamos embora porque aqui tá até com mau cheiro. Vamos subir agora e continuar esse vlog, né? Como se nada tivesse acontecido. Rapaziada, inclusive é o seguinte. Eu tô querendo levar a Natália no lugar hoje. Diferente, entendeu? Um restaurante. Mentira. Véi. Mentira. O que que é isso, né? Ai, meu Deus. O que que tá acontecendo, velho? O que que tá acontecendo, amor? Eu não sei, velho. Eu falei pra você não assinar o termo, meu bem. A gente acabou de jogar ela no lixo, velho. A galera viu? A gente acabou de jogar... Sai de perto dela, amor. Não chega perto dela, não. Pelo amor de Deus. Ah, é porque eu falei... Como é que ela apareceu aqui, velho? Eu te falei que não podia ter assinado o termo. Chegou duas ou era uma só? Uma só, meu bem. Acabei de colocar ela dentro do negócio. Enrolei, amarrei. Joguei ela dentro da lixeira lá embaixo. Como que esse negócio tá aqui agora, velho? Ai, meu bem. Fere. Pelo amor de Deus. Tem certeza que você colocou ela? Coloquei. Você viu eu colocando, velho? Tá gravado. A gente vai assistir depois. Eu coloquei ela dentro, amarrei. Tava até cheio o negócio. Levei ela lá embaixo, joguei. A gente jogou lá no fundo, velho. Na última caixa de lixo lá. Jogamos lá no fundo. Fechei a tampa. A tampa é pesada. Como que esse negócio apareceu aqui, velho? Ou pior que realmente... E outra, a porta que tava trancada. Tava trancada essa porta. Como é que ela entrou? E as janelas, né? Tá tudo trancada. Ei, você escuta? Você tá escutando? Sabe o que é bizarro? Isso não é normal. Ela fica extremamente parada. Tipo assim... Eu vou... Peraí, peraí. Vamos lá. Ei. 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 Ô, ô. Amor, ó. Sinceramente, isso tá bizarro, velho. Isso tá assustador. Eu te falei pra gente só botar ela dentro de uma caixa e colocar ela em cima. Isso não é normal, velho. Então quer dizer que esse termo é que eu tenho que ficar com ela agora pra sempre. Fala que você... Tipo, ela sempre vai estar com você. Você querendo ou não. Então, tipo, a gente pode jogar ela onde for que ela vai aparecer comigo de novo. Eu acho que sim. Ah, meu Deus do céu, velho. Pra que que eu fui assim nesse negócio, velho? Rapaziada, ó. Eu não vou ter nem clima pra continuar esse vídeo, velho. Eu vou parar esse vídeo, amor. De verdade. Vou parar esse vídeo. Galera, pelo menos... Ó, pelo menos tá tudo gravado, velho. Tá tudo gravado. Vocês estão de prova, velho. Agora... Agora eu não sei o que fazer mais. Porque será que ela tá presa agora a essa casa? Ou se a gente mudar de casa, quando a gente for mudar de casa, por exemplo, ela vai acompanhar a gente? Tomara que seja essa, né? Que a gente tá querendo mudar. Se bem que ela deve acompanhar eu, velho. Eu assinei o termo, amor. Vamos fazer assim? Já que a gente não tá conseguindo jogar ela fora, vamos colocar ela dentro de alguma coisa? E tipo, sabe? Vamos colocar num lugar da casa que ninguém mexe. Tá, mas... Mas vamos parar de gravar, de verdade. Eu tô ficando assustado. Galera, eu vou parar de gravar aqui. Desculpa. O clima acabou pro vídeo, tá? Eu vou ver o que eu faço aqui agora. Porque eu tô assustado de verdade. Tô assustado de verdade. Pra que você foi comprar uma boneca amaldiçoada na Dark World? Mas eu... Mas por que você foi assinar o termo sem me falar? É, os dois errados. Os dois erraram. Galera, é isso. Desculpa finalizar esse vídeo por aqui, mas eu vou ver o que eu faço com essa boneca e... Qualquer coisa eu gravo aqui de novo pra vocês alguma outra coisa. Se ela fizer alguma coisa ou outra coisa bizarra, eu começo a gravar na hora, tá? É isso. Tchau. 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 Tchau.